Vamos rapaziada, estamos aqui no csgo.net, sem dinheiro nenhum, vamos depositar, é claro, usando o consaulo para garantir os 40% de bônus. Mano, eu vou depositar 200 dólares, pelo menos uma caixinha de faca a gente vai abrir, seja o que Deus quiser, velho. Vocês confiam que vai vir alguma coisa muito boa, clã? O que vocês acham que vai vir? Essa é a questão, o que vocês acham que vai vir? Aí, clã, entrou o dinheiro, tá aqui, ó, vamos girar o daily bônus, sumiu, não, não dei nada. Vamos depositar mais 100 com o cupom saulo. Aí, clã, pagamento feito com sucesso, lembrando aí sempre que você quiser depositar, entra aqui no csgo.net e usa o cupom saulo, ó, para depositar ganhando 40% de bônus. Já entrou aqui, vamos girar o daily bônus de novo? A próxima vez que eu depositar eu tenho 1.3 bônus de graça. Mano, vamos direto ao ponto, a caixinha de faca, velho, não quero nem ver. Pá, pum! Ui! Eu diria bode, velho. Hum, 1.77, mano, 1.77, não foi ruim, porque a gente ainda tem 80 dólares, tá ligado? Pera, dá para abrir mais 5 caixas saulo. É uma faca legal, pelo menos. Puta, mas a caixa saulo também nem ajudou muito. Ah, galera, temos 207 dólares, eu vou vender tudo para abrir uma segunda caixa de faca, seja o que eu quiser, velho. Eu vou vender tudo e abrir uma segunda caixa de faca. 120 dólares, velho. Mano, eu não vou pegar uma navaja. Eu até pensei em pegar ela, velho. Mano, eu quero 300 dólares, pelo menos. A gente entrou com 200, eu quero 300, mano. No mínimo. 30%. Foi. Velho, não tem erro, mano. Não tem erro. O csgo.net é o melhor site, mano. Não tem como. Olha aqui o Proveble Fair. Nossa, se eu tivesse colocado 2%, tinha dado bom, velho. Vamos solicitar essa faquinha. 280 dólares, mano. Safe do safe do safe. Mano, temos 6 bonus points, na verdade. 6 pontos. Vamos abrir uma Ryan Case. 80 centavos. Temos 9 dólares, velho. Será que 9 dólares vira uma luva? 9 dólares vira uma luva? Caralho, eu achei que ia, velho. Deixa eu ver aqui, Proveble Fair. É, foi longe. Pela animação, eu achei que ia. Peraí, mano. A gente já aprofitou aqui os 300 dólares, né? Então vamos depositar mais 100 e tentar uma coisa. Sem dó. Só que eu vou direto ao ponto, tá ligado? Vou depositar 100 dólares aqui e vou direto ao ponto. Não tem erro aqui, não, velho. Primeiramente, vamos pegar esse 1 dólar. Segundamente, vamos gerar isso aqui. Terceiramente, vamos aceitar a faquinha. Não chegou ainda. Quartamente, vamos pegar uma luva de 400 dólares. 30%. Foi. F, velho, F. É, clã, não é sempre que vai dar bom. Eu tentei. Tá de prova aí que eu tentei. Opa, uma nova notificação de troca. Chegou a faquinha, veio o minimal wear. Podia ter dado bom, mano. Podia ter dado bom. Vamos ver o Proveble Fair dela? É, o Proveble Fair dela foi 3 milhões. 1.400 reais. 1.400 reais, mano. Dá 270 dólares. Vamos ver essa faca dentro do jogo, velho. A gente depositou 300. Retiramos 270. Tá bom? Não tá. Hoje não foi tão bom, velho. Mas, pelo menos, saímos com uma faca. Ok, velho. Float 0.09. Eu diria que o aprimoramento salvou a gente um pouco, mano. O aprimoramento deu uma salvada. A gente depositou 200, abriu algumas caixas, deu merda pra caralho. E o aprimoramento deu god. Conseguiu salvar os 200 dólares e a gente profitou. Aí, mano, na minha cabeça eu falei, pô, consegui uma faquinha? Vamos conseguir uma luva também. Depositei mais 100, fui no aprimoramento, deu merda. Então, clã, toma cuidado. Vai safe. Fechou? E sempre que for depositar, usa o cupom saldo. É isso, clã. Faquinha da hora, velho. Até que é da hora. Até que é da hora essa faquinha, velho. Então é isso, clã. Eu vou indo nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês. E eu vou sortear essa faca. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.